O voto na RIC TV Record. Oferecimento, Sistema Ficomércio Santa Catarina. Há sete décadas abrindo portas para o comércio catarinense. Olá, uma boa tarde para você. A RIC TV Record dá início, a partir de agora, ao debate com os candidatos ao governo do Estado de Santa Catarina. Estão em nosso estúdio para debater o futuro de nosso Estado, em ordem de sorteio, os candidatos Gelson Merizio, do PSD, Décio Lima, do PT, Gessé Pereira, do Patriota, Mauro Mariani, do MDB, Mauro Mariani, do MDB, Candidato Comandante Moisés, do PSL e Leonel Camazão, do PSOL. Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso debate. E eu lembro que o programa vai ter transmissão ao vivo pelo Facebook da RIC TV Record, pelos portais ndonline.com.br e riquemais.com.br, cobertura minuto a minuto no Twitter e fotos dos bastidores no Instagram. Participe e deixe seu comentário nas nossas redes sociais, sempre com a hashtag, meu voto decide. Eu lembro também que o debate conta com tradução em libras, a língua brasileira de sinais, e também com audiodescrição. Se o seu controle remoto tiver a tecla AD, você pode acioná-la e ouvir o nosso programa. O debate está estruturado em quatro blocos. Neste primeiro bloco, os candidatos farão duas rodadas de perguntas entre si, com um tema livre e as mesmas regras que vamos conhecer agora. O primeiro candidato a perguntar será sorteado no começo do bloco e vai poder escolher ao vivo quem vai responder. Ele também vai ser o último a responder na rodada. O candidato que respondeu será o próximo a perguntar e escolher quem vai responder. E assim sucessivamente. Não poderá haver repetição na escolha dos candidatos para esta rodada. Os candidatos poderão solicitar direito de resposta em caso de ofensa pessoal. Esse pedido deverá ser feito pelo próprio candidato ao mediador do debate e vai ser analisado pelo consultor jurídico da RIC TV Record. O mediador vai informar no ar se o pedido foi ou não concedido. Se for acatado, o candidato que solicitou vai ter um minuto para suas considerações. Eu já estou aqui então com o pote, com os nomes dos candidatos que estão participando do debate e vou sortear então quem começa essa primeira rodada de perguntas. Sortei aqui o nome. E o candidato que abre esta rodada é Mauro Mariani, do MDB. O candidato Mauro Mariani, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta e para quem ela será endereçada. Muito boa tarde a todos. Agradecer a RIC pela oportunidade, você que está em casa nos assistindo. A minha pergunta vai para o comandante Moisés. A segurança pública tem ganhado destaque no debate da sociedade catarinense. Eu gostaria de saber quais os seus planos para a segurança pública aqui no estado de Santa Catarina. Bom, eu quero agradecer a atenção de todos e essa oportunidade. Não sou conhecido, sou uma alternativa de mudança de fato para Santa Catarina. O único candidato aqui que nunca...